o salve galerinha Beleza tudo bem com vocês uma ponta aqui na área mano chegando para trazer mais vídeos ou desse Fire e no vídeo de hoje galera não tá aí tentando pegar o novo diamante Royale que chegou aí né trazendo uma skin cara sabe aquela ideia quando a gente pensa assim quando a esmola é demais o santo desconfiar bem pois bem esse diamante Royale é mais ou menos isso porque a gente sabe que teve esse evento aqui galerinha esse evento aqui do campeonato de Free Fire onde aqui a galera tá pegando o chique aí diamante Royale infinitamente né basta você vir aqui nesse evento técnico FF e aqui você consegue esses tokens dentro da partida né campeonato luteando aí você vai achar nesse toque e aqui você vem faz a jogada aqui certo você ganha que outros tokens que você ganha que eu tô aqui eu tô com uma de 800 e aí você pode vir aqui tá na troca né aqui na loja deixa eu fechar aqui você vem aqui na loja de troca e aqui você troca por tipo chique de diamante infinitamente mano você pode trocar por muito chique diamante assim também como tipo de arma Royale e incubadora Beleza aí se for acertar mas onde é que tá o evento aí quando a esmola de só quando a esmola é demais sobre escopia pois bem chegou o novo diamante Royale e o novo diamante Royale vem trazendo aí o guerreiro Nômade reciclado qualquer esquina guerreiro Nômade reciclado eu vou mostrar aqui para vocês também eu vou entrar aqui no copo já a gente vai entrar lá no diamante diamante Royale que eu vou mostrar para vocês aqui no copo eu tenho o guerreiro Nômade só que o meu tá fechado não abrir ele tá eu vou abrir aqui eu vou mostrar para vocês aqui ó eu tenho vários pacotes fechados e é isso que chegou no diamante Royale vou primeiro mostrar aqui a original que é a Guerreiro Nômade e depois a gente vai lá ver ela lá para vocês verem que a mesma coisa só que tá reciclada porque a galera não sabia mano que a gente ia ter muito chique então ela falou assim não não vou trazer uma esquina nova né vou trazer essa aqui que é o guerreiro Nômade reciclado tá vendo aqui o jeito dela olha como que é essa esquina agora vamos lá no diamante Royale vamos aqui no Royale no diamante Royale que chegou conjunto guarda das flores Olha a esquina aí é a mesma coisa mano só mudou as cores beleza então ela falou assim do que mano os caras estão pegando diamante eu vou trazer uma esquina aí reciclada que aí vai ficar elas por elas pois bem bem então vou tentar pegar ela aqui tô com o look de 10 tem 316 26 títulos desses 316 276 são títulos temporários né dali daquele evento lembra que tem validade só de 40 dias quando você pega no caso eu tô com uns daqui de 38 dias né eu tenho que gastar ali dentro de 38 dias esse diamante Royale vai por 30 dias então se você ainda não pegou você ainda tem hoje ainda ou o evento ele vai até hoje só mano só hoje na gravação desse vídeo aqui você tem e correr lá e fazer muito 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 tipo você pegar mais tipo porque senão velho vai acabar e você não vai se pegar dá de pegar os dois diamante Royale esse que termina com 30 dias ainda vai ter oito dias você pegar o próximo beleza com esses títulos aqui e se chegaram não trouxe aquele outro diamante Royale que usa um títulos próprio né que não é esse títulos aqui mas vamos aguardar para ver beleza vamos lá então vamos girar aqui look de 10 316 vamos ver quantos dimas as quantos títulos a gente vai gastar aqui neste evento beleza aqui dentro só veio ele e o cubo mágico tá diferente o resto a gente já tem tudo aqui vamos lá 10 tentativa vamos tudo de 10 mesmo foi uma rápida look de 10 vejamos 10 títulos e vamos já clicando bem rápido não veio nada vamos mais 10 20 eu acho que vai uns 100 títulos sem títulos no mínimo vai colocar aí aqui dentro no mínimo porque é títulos temporário então a galera não vai facilitar para a gente né 20 vamos lá mais 10 30 e não veio e aí tá vamos lá abrir as caixinhas logo aqui nós estamos com 10 títulos aqui vamos mais 10 40 e o opa que eu acho que a granada não já veio veio com 40 títulos até que eu faço então economizamos mais títulos aí para o próximo belezinha conjunto guarda das flores esse aqui eu vou deixar fechado também não vou usar ele porque publicar fácil né então não compensa abrir ó vou abrir velho acho que eu vou abrir mesmo e na abrir não vou deixar ele fechado lá junto com o outro comenta aí se você já conseguiu pegar se não conseguiu comenta quantos tipos que você pegou no evento se não pegou comentei que a gente tá trocando umas ideias vamos dar uma olhada aqui no tipo de no kit na roupa que a gente pegou aqui em outros aqui é o pacote é essa aqui ó é a mesma coisa mano do outro olha deixa eu ver se ele vai desse lá vai ele vai ficar lá junto com outro eu acho que ele vai ficar não porque ele é diamante ralho outro eu acho que o outro não era diamante royale outro era outro evento qualquer lá deixa eu ver aqui cadê ele ó tá aqui um e ele vai estar aqui para cima aqui o outro a raridade dos dois é igual os dois foram diamante royale aí mano só muda a conta que você clica em um clica no outro é praticamente a mesma coisa ó desse é esse o mano só muda os efeitos na roupa deixa eu ver esse aqui tem um lá não tem tudo a mesma coisa é só mudar o efeito mas o resto é igual a galera então é esse é o vídeo comenta aí se você já conseguiu pegar se não conseguiu beleza e lembrando dele o kawaii voltou com tudo aí tá tá valendo aí pra você tá baixando aí o kawaii você ganha até 600 reais o link para você tá baixando vou deixar no primeiro comentário fixado caso você ainda não tenha clique lá baixa se você tem mais fácil tempo você não acessa clica no meu link baixa novamente quem sabe dá certo aí você já consegue tirar uma graninha aí para você fazer sua recarga no jogo belezinha link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado valeu galerinha fui